Mas que o Parlamento Nacional Rássico-Russo governa o de ralo redução para o orçamento e o de ralo redução para o orçamento para cada ministério. Mas que o Ministério Sira, Secretário de Estado Sira, que o Parlamento Nacional Rássico-Russo governa o de ralo redução para o orçamento para o orçamento. O orçamento privativo do Parlamento Nacional aprova a resolução anterior. A foi governada ricas proposta ao Zetina Gringuru, Rua Nulu. O orçamento privativo do Parlamento União é por volta de R$ 16.400.000. E também, depois do Parlamento, o governo dava o orçamento e o governo faz o envelope para o ralo redução. Não é que o Conselho da Missão considera a gestão do orçamento para o ralo redução. Mas depois de discutir, se a redução afeta as atividades do Comissão União, não é que o Deputado Sira sente que a redução implica o funcionamento do Parlamento durante 2020. Enquanto decisão, o Parlamento Rúdi rezeita a redução para o orçamento do Parlamento União. Fote e a reunião extraordinária do Parlamento. E a lorão se não recebeu o fulano em dezembro. Proposta de redução ao orçamento privativo da pasta ou votos a favor se não recebeu o contrato nulo. Abstenção se não recebeu. Tamba deputado Sira, a cara que mantém proposta anterior. Orçamento privativo do Parlamento Nacional na Bia Justa para o orçamento do Israel Estado, Rio-Hungro, Ruanulo, Ramutu, Comilhão, Sanur e Sinem, Atosrat. Celestina Teles, Elugayo, Giamen.